Geminianos, esse é o nosso segundo vídeo falando de maio de 2019 para você. Você é novo no canal aqui, por favor, se inscreva em nosso canal aí. Muito obrigado pela sua visita. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Por quê? Todo mês saiba que nosso canal aqui tem previsão para seu signo. E seguinte, seu signo aqui no nosso canal tem sempre dois vídeos, ok? Para não ficar extenso, sempre dois vídeos para você ler em qualquer momento que você queira. Ok? Muito obrigado. Vamos saber do amor, como é que fechando aí o mês de maio para você, Geminiano? Terceira e a quarta semana aí, como é que será o amor para você? Vamos lá, Geminiano. Terceira. Quarta. Saiu a carta do homem de novo. E a carta aqui da lua. A carta aí para você no amor, falando de novo, favorecendo os Geminianos, ó. Você está naquele momento de bastante energia, assim, de liberdade, aquele radiano luz. Então, olha, todo mês para você é esse mês seu, né, Geminiano? O mês de maio aí para muitos Geminianos. Então, o momento em que vocês vão estar bastante radiante, né? E atraindo pessoas novas aí ao seu círculo, né? De amizade, de repente, pessoas especiais surgirem mais de uma pessoa em sua vida, ok? Aqui a carta da lua fala que coisas ocultas irão ser reveladas. Boas ou ruins? Geralmente são boas. São momentos de aprendizado, né? De repente você está com um momento assim em relação a incerteza, desconfiança. Mas é só uma fase passageira no relacionamento, né? Que depois vem aquele período de luz para você. Então, você enquanto casal aí, o momento são só coisas que vão ser reveladas. Mas que isso vai tende a crescer para o casal, ok? Amadurecer para firmar o relacionamento, ok? Então, ó, Geminianos aí. Excelente para você no amor, fechando o mês de maio aí. Como será trabalho e finanças para você, Geminiano? Vamos saber? Terceira e quarta semana aí, finalizando. Vamos lá. Terceira e quarta semana. Carta aqui do buquê. E a carta da chave. A carta do buquê aqui na terceira semana, Geminiano, no mês de maio, né? Trabalho e finanças. Ela fala assim, no momento que você está em um momento de tranquilidade, paz interior. Então, é um momento assim de sua vida que você vai ver assim sonhos. E planos seus realizados, ó. É o momento depois daquela muita luta, aqueles projetos seus de ver aí, nessa terceira semana de maio, resultados para você de projetos e sonhos aí, viu? Realizados. E aí, fechando aqui, ó. E aí, fechando aqui, ó. A quarta semana para você saiu a carta da chave. A carta da chave, ela significa que você está no controle, né? Então, para solucionar, né? Então, o espírito de liderança, aí onde você está trabalhando, ok? Então, é um momento assim de você estar, né? Você vai ter surgindo novas oportunidades, até no seu próprio emprego, assim, através de mudança de função. Quando a gente fala em mudança de função, de cargo, a gente está falando do financeiro. É o nosso crescimento. Tanto humano, né? Como também material. Então, pode vir resultados de ganho fechando aí para você o mês de maio no trabalho. Também você pode ir desempregado. Você pode ter bastantes resultados excelentes em provas de teste para ingressar em novo emprego. Então, excelente para você no emprego aí, Geminiano. Fechando o mês de maio. Vamos saber como é que será a saúde para você, Geminiano. Geminiano, terceira e quarta semana de maio, Geminiano. Terceira e quarta. Saiu aqui a carta da árvore. E a carta da cegonha de novo, Geminiano. Esse é o momento para você aqui na terceira semana de maio, Geminiano. A gente está falando da saúde. A carta da árvore vai falar de raízes fortes, firmes, né? Então, é um momento assim em que você está bastante seguro. Você está estabilizado, assim, em relação a sua saúde. Então, é um momento assim em que você está firme no chão. Então, você está se sentindo forte, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Você está excelente para você aqui, Geminiano. A carta aqui, ó. Na quarta semana, fechando o mês de maio. Saiu a carta da segunda, novamente. Ela faz notícia de gravidez, né? Ok? Pode ser um novo membro na família. Como também o casal aí que está planejando, né? O nascimento, planejando gravidez. É um momento de fertilidade aí para o casal. Fechando o mês de maio. Mas, se não, é se prevenir, né? Tomar as precauções, né? Ok? Fechando o mês de maio aí para você, Geminiano. Muito obrigado pela sua visita. Todo final de vídeo aqui tem a tela final, né? Então, se você quiser voltar para o próximo vídeo anterior também, para consultar outros vídeos do mês de abril, é só clicar aí, né? Muito obrigado pela sua visita, Geminiano.